É contemplada, felizmente, com a Rádio Semana Watch na web, aqui através do nosso representante, e como também na Rádio FM, o Garoto Beleza, João Alves. Então, parabéns a todos e também já desejar agradecendo por essa oportunidade. É aqui muito importante nesse acontecimento hoje, onde há uma parceria do público com as representações privadas, é uma festeira, onde há participação, e na verdade é uma parceria público-privada, com participação de muitas representações da sociedade civil, junto ao governo municipal, e com grande variedade, na área agrícola, na área da pecuária. Portanto, para a Altaneira é um importante empreendedorismo, onde a sociedade participa, a comunidade participa aqui com grande contribuição, e isso é muito importante para o nosso município estar com esse desenvolvimento hoje do agronegócio. queremos, nessa oportunidade, também agradecer à Rádio Semana la web por estar divulgando, né, esse acontecimento aqui, através da representação do Garoto Beleza. E, pessoal, alguma pergunta aí para o presidente da Câmara? Garoto, só cumprimentando o momento que está acontecendo aí em Altaneira, né, já que vem toda essa semana aí da representatividade da Igreja Católica, né, com o seu movimento católico aí da cidade, homenageando a Padroeira, perguntar ao presidente também, mais uma vez, falando sempre sobre esse sentido, porque é um sentido que vem abrangindo todo o país, todo o globo inteiro, o mundo inteiro. Presidente, qual a expectativa? Porque, principalmente, essa área de evento, essa área de o público presente, do público está presente em determinado momento como esse, como é que se vê por parte de vocês, gestores, tanto do Poder Executivo como do Legislativo, qual é o ponto de vista Altaneira que tem sido essa cidade, que tem um nível baixíssimo aí sobre esse momento de pandemia? Qual é a sua avaliação como representante do povo altaneirense? Olha, na verdade, o município de Altaneira, através dos órgãos públicos, tanto do Poder Executivo como do Legislativo, do Poder Judiciário, todos tivemos grande preocupação com esse controle da pandemia, né, e também as entidades religiosas contribuíram muito para isso, e portanto, está havendo um controle, sempre aconteceu, né, um controle muito grande dessa pandemia, mas estamos tentando nesse sentido. A festa de Santa Tereza está acontecendo de forma normalmente, sem aglomeração, com o controle da paróquia, e, de certa forma, está andando muito bem as atividades religiosas, mas não tivemos atividades sociais no sentido de festa dançante, né, isso foi uma conscientização da comunidade entender isso, o poder público entender que não é momento ainda, né, para essas atividades, e a sociedade entendeu também que é necessário, esse conteúdo, portanto, aqui estamos tranquilos em relação a essa questão da pandemia, e também participando das atividades religiosas e sociais, sem que haja a festa da Santa. E, sem contar, né, Vicente, que 95% da população, os cênticos, o cêntico já estão com a vacina, né, Vicente? Exatamente, mas o nosso índice de vacinação aqui está bem evoluído, né, e nós estamos tranquilos. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto